A Secretaria de Saúde de Maringá divulgou hoje os novos números da dengue. Já são 238 casos confirmados na cidade, três vezes mais que o total registrado em todo o ano passado, quando 69 pessoas tiveram a doença. Até agora foram 1.031 notificações e quase 300 pessoas ainda esperam o resultado dos exames.